Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre cultura do cancelamento. Vamos tentar compreender o que é a cultura do cancelamento. Essa é uma prática bem moderna. Começou no ano de 2020 como forma de, em nível internacional, tentar combater o discurso de ódio. Mas aqui no Brasil, como a gente sabe, geralmente essas questões, elas sempre são transferidas para o debate político. Então, eu entendo, por exemplo, que a cultura do cancelamento é quando um grupo de pessoas que seguem um determinado indivíduo nas redes sociais para de segui-lo ou comentar as suas publicações atendendo a orientação ou determinação de outro indivíduo, ou então de um grupo. No caso, existe um grupo em nível mundial chamado Sleep Giants, que aqui no Brasil tem a sua representação e que comanda todo esse processo de cancelamento. São centenas de milhares de pessoas, de integrantes, que recebem um comando a um só tempo e que fazem esse processo de cancelar alguém com quem eles não concordam. Isso teve uma origem focada na questão de natureza comercial. Foi para a questão do comércio que se iniciou esse processo de cancelamento. Muitas vezes a empresa tem um discurso de ódio ou então contrata um determinado ator ou atriz para fazer participação nos seus comerciais e essa pessoa tem um histórico de discursos de ódio, de práticas odientas, de atitudes que são condenáveis. Então, esse grupo Sleep Giants passa a alertar a empresa para que mude o seu comportamento, mude o seu diálogo com o consumidor, o seu anúncio, o seu comercial, ou então contrate outras personalidades para fazer parte daquele processo de anúncio publicitário. Aqui no Brasil, a questão ganhou um viés de natureza política com a participação de pessoas, como Patrícia Pilar, que é uma atriz que tem uma verve cultural e, é claro, política muito forte, e também pelo influenciador digital Felipe Neto, que é bastante conhecido nas redes sociais, ele tem 60 milhões de seguidores só no YouTube, e que vem realizando um procedimento extremamente agressivo em relação ao país, em relação ao Brasil, às suas potencialidades, à infância e juventude, tem sido, inclusive, admoestado, eu costumo usar essa palavra, para evitar um tempo mais forte, não é? Pela justiça, pelo Ministério Público, para adotar posições contrárias a aquelas que ele vem adotando em relação aos seus seguidores, que são, na sua grande maioria, crianças e adolescentes. Mas, enfim, essas pessoas, elas fazem oposição ao governo de agora, ao governo de Jair Bolsonaro, alegando que seria um governo comandado por uma pessoa que não tem apreço pelos direitos humanos, que não tem apreço pelos direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, enfim, das chamadas classes sociais que seriam discriminadas em nosso país. Seriam classes sociais prejudicadas por esse processo de discriminação. Mas, enfim, a cultura do cancelamento, ela existe. Ela não existe apenas na questão publicitária, apenas na questão comercial. Ela existe também na questão da política. E aqui, no caso do nosso estado do Piauí, como a política prevalece por demais sobre praticamente todas as outras atividades, nós temos aí a todo instante empresários que se tornam políticos, políticos que se tornam empresários. É uma grande miscigenação essa questão aqui no nosso Piauí. E existe, sim, essa cultura do cancelamento em relação a alguns profissionais de imprensa. Eu estou inserido entre eles. No meu caso, por exemplo, eu venho sendo vítima dessa cultura de cancelamento, não apenas em face do que acabei de relatar, destes novos procedimentos instituídos por grupos como o Sleep Giants, mas uma cultura de cancelamento determinada pelo governo. E nós não temos força cultural, nós não temos força política, empresarial, para combater esse tipo de coisa. Principalmente porque, como eu disse, a força política, ela se associa à força econômica para silenciar todos aqueles que lhes são contrários, todos aqueles que pensam diferentes à forma do governo pensar. Nós tivemos, ao longo do tempo, uma atitude crítica em relação aos governos do PT e, por isso mesmo, nós fomos cancelados. Eu selecionei aqui alguns exemplos de como essa cultura de cancelamento, ela acontece, pelo menos no meu caso. Alguns exemplos, um deputado, por exemplo, que tenha o hábito de falar comigo para me dar informações, para me conceder entrevistas. Então, ele recebe uma orientação para não falar comigo, para não conceder entrevista no seguinte termo, de acordo com o que nos foi repassado por um outro parlamentar, que assistiu a um momento em que o seu colega recebeu esta mensagem. Não falar com o jornalista Tony Rodrigues de jeito nenhum. O governador explica depois. Então, veja bem, é uma determinação do próprio governo, é uma determinação do maior poder político do Estado que não se deve dar entrevista para mim. Ou seja, é uma forma de cancelar a minha atuação como profissional. Os secretários de Estado são orientados da seguinte maneira, nunca tratar nada com Tony Rodrigues. Ele não pode receber qualquer atenção do governo, porque isso reforça o seu argumento de antipetista. Quer dizer, até como antipetista, eu sou colocado porque critico as práticas, e não sou eu apenas que critico, eu apenas critico e mantenho a crítica ao longo do tempo, porque eu faço críticas ao PT desde praticamente o momento em que o governo tomou posse, tanto aqui no Piauí, quanto em nível nacional. Porque é um governo que não teve o compromisso com honrar sua própria palavra, com honrar sua própria história, mas enfim, isso todo mundo já sabe. O que talvez vocês não saibam é essa perseguição brutal que se faz contra jornalista aqui no Estado do Piauí. O empresário é intimidado, o empresário é intimidado e recebe uma mensagem. Veja que mensagem ele recebe. Importante ressaltar que o Gov não gosta que falem com o apresentador da RTHE. Eu imagino que seja a Rádio Teresina, e acho que essa mensagem, ela diz ainda respeito aos tempos que eu trabalhava na Rádio Teresina FM, eu deixei a Teresina FM em 2016, trabalhei lá de 2006 a 2016, portanto foram 10 anos. E continua a mensagem, ele não tem respeito pelo governo. Isso aqui foi a complementação da mensagem para o empresário, não é? Que recebeu essa mensagem, ainda acredito que até mais ou menos o final de 2015, começo de 2016. Uma sessão especial ao secretário de Fazenda, isso aqui foi em 2009, 2010. É um cara deficiente que usa a deficiência para tirar proveito em cima dos outros. Foi colocado para fora da TV Meu Norte porque era mais ladrão que o Paulo Guimarães. Isso aqui foi o assessor Álvaro Luiz Carneiro, que disse para o então secretário de Fazenda, Antônio Neto, uma gravação que até foi veiculada nas redes sociais durante muito tempo. Então essa é a visão que o governo tem do seu principal aliado na comunicação, que no caso é o empresário Paulo Guimarães. Ou seja, mais ladrão que o Paulo Guimarães. Repare bem a maneira enfática como ele se refere ao empresário. É como se eu tivesse saído da TV, sido colocado para fora da TV porque utilizei indevidamente a minha postura como apresentador, como editor, para obter vantagens pessoais, o que não passa de uma grande mentira, de uma inverdade sem tamanho. Mas não precisa também eu falar sobre isso porque a própria história fala por mim, a minha conduta fala por mim, não é a minha conduta ao longo do tempo como jornalista. E recebi também várias mensagens dos meus editores na época em que trabalhava neste veículo. Uma delas disse o seguinte, eu tenho guardado esse recorte até hoje, é um texto longo que foi colocado ainda pelo antigo SMS, MSN, é isso mesmo. Então, o governo vive um novo momento, cuidado com as palavras, sempre bom ressaltar que o Estado está se desenvolvendo. E aí eu pergunto, mas isso é verdade? O editor responde, não importa, verdade é aquilo que a gente diz. Portanto, não adianta eu dizer nada, não adianta eu tentar me defender das coisas que são ditas contra mim na imprensa ou que são feitas contra mim por colegas jornalistas patrocinados por baixo dos panos pelo governo. Eu recebi várias mensagens, um jornalista montou uma emissora de televisão e aí me procura para compor com ele, eu me recuso, ele passa a me atacar. Uma outra colega me manda uma mensagem, olha, não fale mal do governador porque eu o conheço desde o tempo dos sindicatos bancários e tenho por ele uma admiração enorme. E eu nunca falei mal do governador. Então você observa como se distorce as palavras com o objetivo de tentar dar uma ideia equivocada daquilo que realmente é feito nesse canal, daquilo que realmente eu venho fazendo ao longo da minha trajetória como jornalista que é buscar falar aquilo que os outros não dizem, buscar um olhar diferente sobre o governo que não é relatado pela grande parte dos jornalistas ou pela grande parte da mídia. Por quê? Porque o que o governo gasta, cerca de 50 milhões de reais por ano, uma média de 4 milhões e meio de reais por mês, e isso há mais de 4 ou 5 anos com os jornais, emissoras de rádio e TV, com os portais noticiosos. Enfim, esse montante é para, primeiro de tudo, comprar o silêncio da mídia frente aos desmandos patrocinados pelo governo. Você pode até ver notícias sobre a Operação Topic, sobre desvio de recursos. Aqui e ali alguma fala de um deputado da oposição, de um membro da oposição. Mas será apenas no sentido informativo mais restrito possível. Se eles pudessem fazer apenas uma nota coberta da televisão e um registro de três linhas no rádio e nos jornais, eles fariam. O grande problema é porque existe a mídia alternativa representada hoje por pessoas como eu, o jornalista Tony Rodrigues e outros mais. Nós temos o Marcos Melo, do Política Dinâmica, temos a Samanta Cavalca, da TV Piauí, inúmeros outros profissionais de imprensa em todo o estado do Piauí que fazem essa mídia alternativa. Quer dizer que é um nome autoimposto, não é? A gente se impõe essa denominação, essa nomenclatura, porque somos considerados marginais, somos marginalizados pelo governo. Não recebemos cota do governo, não fazemos questão, aliás, dessa cota. O que nós queremos é o direito de noticiar, é o direito de informar as pessoas sem sermos cancelados, sem que se pratique contra nós a cultura de cancelamento que é feita pelos membros do governo. E no caso aqui, que eu relatei para vocês, é uma orientação do próprio Gove. Gove é o governador. o senhor Wellington Dias, do PT, cujo grande sonho é ser absoluto na política do estado. Ele está conseguindo. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.